o salve família tá começando o papo reto papo reto tá ali cara mano 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 tá começando mais um vídeo do moleque na escola de São Paulo eu tô preso esse reato que eu vou gravar é de um cara totalmente engraçado tá ligado que tá crescendo bastante no mundo do funk um tipo influência tá ligado porque o cara absurdo tá ligado e é isso aí mano primeiro de tudo eu quero pedir muito obrigado todo mundo que tá comentando que ficando porque o meu e o nosso é o bichão mesmo rapaziada hoje eu vou lançar um react do MC Daniel ele tá crescendo muito no funk tá ligado o cara absurdo e tipo o cara não canta ele tá começando a cantar tá ligado o cara praticamente nesse mês ele tem 40 show mano e o cara não canta agora que ele tá começando a gravar os vídeos tá ligado e eu espero que ele veja esse vídeo para ele curtir tá ligado deixar um comentário de quebradinho porque eu sou fã do cara o cara tá crescendo bastante na musa no influência tá ligado na pessoa sem tipo precisar passar por cima de ninguém tá ligado que é isso aí mano chega de rolação agora eu vou colocar meu fã no YouTube porque aqui eu sou simples humilde tá ligado bora meter macha dois mil anos depois não é sony bora rapaziada como é que macha hoje eu tô feliz tô me sentindo bem encontrei mil valor eu não sou mais refém pra que ter uma se eu posso ter cem o papo é perto ninguém ama ninguém nada é pra sempre eu sou prova disso fui moleque bom e ela brincou comigo eu vou ter pae voada eu tô muito bem tô me sentindo em casa eu vou ter pae voada off pro arroião pra cachorrada quem pode mais chorar menos sabe que eu sou seu tormento vai provar do seu veneno se deixou de saco cheio a volta é grava recorto precisohalten e vamos ver se comemorar mais emergency identified sono 05 05 05 06 06 06 08 06 Eu sou prova disso, fui moleque bom e ela brincou comigo Eu vou ter pra revoada, eu tô muito bem, tô me sentindo em casa Eu vou ter pra revoada, off pro aboião pra cachorrada Eu vou ter pra revoada, off pro aboião pra cachorrada Que mal e ela brincou com... Você é louco família, que música foda hein mano Foi a música meio curta, tá ligado, porque ele tá crescendo bastante agora Tipo, tá ligado, no YouTube, no Instagram, tá ligado Ele tá tipo, amigão do Rian se peito, tá ligado E é isso aí mano, e o mais forte é que ele não canta, tá ligado Esse mês ele tem 40 shows, pai Imagina agora que ele tá começando a lançar as músicas, pai O moleque vai decolar, filho, daquele jeitão Mas eu vou ter bastante essa música, tá ligado A pincina, a mulher pra lá e pra cá, tá ligado Fica a revoada, é que só faltou o Rian, pai, tá ligado Porque, tipo assim, o Rian gosta de revoada O nome da música é revoada Ele tá cheio de mulher, pai, ô Só faltou o Rian, mas é isso aí rapaziada Parabéns pro Daniel aí, porque o moleque tá crescendo bastante na música Não, tá no trap Na pessoa que ele é, tá ligado Humildão, engraçado, tá ligado Macho no que é, filho Se você curtiu o seu rato, se foda Deixa seu like, se inscreva no canal Eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando Criticando, porque o meu canal tá crescendo bastante Porque eu sou assim, mano, engraçado Tem vezes que eu choro, mas eu gosto de passar motivação Sempre agradecer a Deus, tá ligado Macho no que é Mano, nem se fala da batida, pai Que batida absurda dessa música Tipo, aquela batidão é absurda Aí já muda pra outra Que fica mais Que fica, nossa Que fica, que fica, que fica Que fica mais foda Aí já pula pra outra, tá ligado E o Daniel, tá ligado Tem visto que, tipo, ele regala os olhos assim, ó Fica muito foda, família Mas é isso aí Pra finalizar, eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando Criticando, que tá fazendo parte do meu canal, tá ligado Macho no que é Minha meta pra esse ano é bater 10k de inscritos Se Deus quiser Sem precisar passar por cima de ninguém E esse foi o react de hoje, Daniel Espero que vocês possam ver esse react Foda Deixa seu like, tá ligado Descobradinho Macho no que é Tem Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô